E antes de tudo aviso já, não quero ver comentário notar o nosso gramário Eu só procuro calvário, abri na boca todo horário, sabe que eu sou lendário e ainda vai criticar Hoje eu vou matar, sem querer imaginário, e esse bebê de infatário Pedeu o adversário, ponho num saldo precário, nem do mundo imaginário Desiste, maniga, porque hoje não veste o seu guac A que zomba que sai da minha boca é uma bomba, arromba Não há, quem não se esconda ou responda, no que te bomba, isso é um comba Que és uma diss track de brincadeira clara, amiguinho, bora começar Surpresa Maniga, eu não sei brincar Trago a força de África, fecho a porta, vim pra ficar Nessa liberdade ativa, sempre ativa, por isso uma nega esquiva, tu nunca faz nem custar Musumano contra MQA, Wassaluka, Waku Kakiya Muku Akafua, Wafua, Wafua, Wani Kawa, Kibirito, Wafua No rap indes criança, não fazes mal a ninguém Não tentes contra mim ou fazes acabar na febem Acordaste que o dragão estava bem no modo zen Não aguenta as quatro rappers, imagina o look sem Tirei o rapper mais rápido que a frica já viu Transformando o rimengueiro sem seca perfil Fazendo show em Angola, moço, Portugal e Brasil Mas antes vou mandar você pra... Repé comida, meu maior pecado é a gula Seus ares responder é claro, é feito tabula Sou respeitado em São Paulo, no Rio e em Nampula Teu talento eu nunca vi, tipo o quinto dedo do Lula Não rimarias mais do que eu, nem que eu fosse mudo Tu a rimar em português e misturando com quem bundo Só entendes uma parte e isso faz de ti sortudo Mesmo assim eu te matei, imagina se entendesses tudo Aqui tens a resposta enviada em menos de um dia Em Angola isso é chamado de pedofilia Porque tua comera tia as tuas rimas da porcaria Ainda bem que és muçulmano, nem Jesus te salvaria Lemme stop right here, I'll spit fire Boy, you ain't shit me, I need someone higher Level slash shit